Então buenas meu Rio Grande do Sul, mas que prazer enorme receber você aqui no nosso programa Tu que tá aí na tua casa, no teu rancho, no teu apartamento, na tua fazenda, sítio Esteja onde você estiver, você está com o melhor programa do Rio Grande Tchê, vai lá, prepara um mate com muita calma Porque eu tô chegando no teu rancho com o programa De Campo e Alma Ah, eu te falei que te esperava de mate pronto Tchê, o programa De Campo e Alma hoje, diretamente aqui da capital missioneira Santo Ângelo Com este palco maravilhoso de fundo, a nossa Catedral Missioneira Estamos aqui para comemorar um momento especial 13º Canto Missioneiro e o 12º Canto Pia Tchê, um dos festivais mais renomados do nosso estado Esse palco aqui hoje, ele vai ser coordenado, capitaneado por um amigo em particular Tem o mesmo sobrenome, pena que não seja o parente, porque ele é da parte dos Oliveira dos Rico E eu sou daqueles que estão lutando para chegar lá, né Tchê Eu vou dar o meu bom dia e o meu ou de casa a Cleverson Oliveira e família Bom dia meu irmão velho, na verdade eu senti que nós somos parentes, porque também a coisa por aqui anda feia O parentesco é pelo nível de troco que tem no bolso, né Tchê Eu acho que nós somos parentes, então Que coisa boa Sejam bem-vindos ao programa de Campo e Alma pela primeira vez aqui Nossos agradecimentos especiais a terem atendido aí o pedido da produção E chegaram aqui, hoje está uma noite meio fria, nós dissemos bom dia, mas o pessoal sabe já que o programa é gravado Então a gente entrega esse cenário bonito aqui para que as pessoas consigam entender o que a gente quer transmitir como missioneiros que somos, né Mas meu irmão velho, não tem que agradecer, eu que tenho que agradecer pelo convite Por poder fazer parte desse baita programa, um dos maiores programas que nós temos no nosso Rio Grande do Sul, no Brasil, hoje em dia no mundo, né Certeza, com certeza E estar nesse cenário aqui e junto com vocês não tem preço, só temos que agradecer Então vamos mostrar para esse pessoal que está lá, o público nos assistindo, enfim Vamos mostrar o que está guardado nas gaitas e nas vozes aí de Cleverson Oliveira e família Vamos lá, uma vaneira véia que a gente fez, uma vaneira véia bem missioneira Chamada Na Paz do Campo, que fala da nossa terra vermelha Simbora E eu vou marchando bem devagarinho Retrato de campo, perfume de flores, vencido por santo Contraste de cores, primos corredores que levam meu cantor Meu mundo, criança, tropeia esperança na paz do lugar Coração risonho, bordado de sonhos com brilhos no olhar História e poesia da gente bravia, da pele morena Viver de galpões, raiz de fogões e a fé de Lorena Meus versos tem vida de alma florida, rechada em canções Bandeira de um povo estendida no mar e com o chão das missões Bandeira de um povo estendida no mar e com o chão das missões Essa é de dançar meio de lado Coberta de telhas, a terra vermelha passou a ser morada Odeada de instâncias, pureza de infância, lembrança sagrada É simples, bem simples, aqui onde vivo é minha raiz Oitinho sagrado, por Deus abençoado, aqui estou feliz História e poesia da gente bravia, da pele morena Viver de galpões, raiz de fogões e a fé de Lorena Meus versos tem vida de alma florida, rechada em canções Bandeira de um povo estendida no mar e com o chão das missões História e poesia da gente bravia, da pele morena Viver de galpões, raiz de fogões e a fé de Lorena Meus versos tem vida de alma florida, rechada em canções Bandeira de um povo estendida no mar e com o chão das missões Eu e o Cleverson se conhecemos no litoral catarinense, tu lembra dessa feita ou não? Nas praias, né? Nas praias catarinenses Praias catarinenses lá, eu assando uma costela, uma picanha e chega o Cleverson Pra nós beber pouco, trouxe quatro caixas de gelado Eu lembro desse momento Nós era mais novo e a barba era preta, né, Tchê? Tinha pouca carne e muita, gente Mais ou menos isso Tchê, hoje te acompanho aqui Eduardo Saragoso A Milena, tua filha O Leonardo E aquele lá, aquele Menezes, o Renan Eu vou te contar, entre o Renan e o Yuri Menezes Eles já participaram mais que eu do programa, Tchê Eu vou te contar uma coisa, sejam todos, todos bem-vindos ao programa de Campo e Alma, meus amigos Nós estamos pegando emprestado os músicos do programa, né? Ah, com certeza, essa gurizada, é isso aí, já tá formado o grupo, né, Tchê? E antes de mais nada, não posso esquecer de anunciar aqui, daqui a pouquinho O César Filho, nosso gaiteiro cozinheiro, vai aprontar mais uma das suas mãos Isso é depois dos comerciais Tchê, vamos botar mais uma marca aí? Vamos lá, Fábio Nós vamos trazer então uma música que vai ser lançada agora, daqui a uns dias, tá? No forno Opa, lançamento é coisa boa E é uma regravação de uma música que nós ganhamos a oportunidade de regravar ela É uma música do Bruno Nea, gravada pelos Mirins E a gente gosta muito dessa marca e a gente tá arriscando gravar uma música desses homens, né, Tchê? Ah, que coisa bagual Vamos atracar ela Vamos atracar, vamos atracar Roda de Chimarrão A chuva canta no zinco aqui dentro do galvão A chaleira está na trempe e a cunha de mão em vão Lá em casa quando chove ou em larai Tem roda, deixe marrom, deixe marrom Tem, tem, tem e quando faz tempo bom Tem também Ô mulher, deixa de prosa e traga alguma mistura Pode ser um bolo frito, rolação, rafadura Estou ficando, me quando deixou para a bomba quente Me sinto que está na hora Ô mulher, ai, de dar serviço pros dentes A chuva canta no zinco aqui dentro do galvão A chaleira está na trempe e a cunha de mão em vão Lá em casa quando chove ou em larai Tem roda, deixe marrom, deixe marrom Tem, tem e quando faz tempo bom Tem também Lá em casa quando chove todo mundo tem fusão É um descascando milho, outro socando filão Sai milho para a candida, sai palha para o colchão Entre onça e menonça, ô e larai Corre frouxo e o chimarrão A chuva canta no zinco aqui dentro do galvão A chaleira está na trempe e a cunha de mão em vão Lá em casa quando chove ou em larai Tem roda, deixe marrom, deixe marrom Tem, tem e quando faz tempo bom Tem também Lá em casa quando chove todo mundo tem fusão É um descascando milho, outro socando filão Sai milho para a candida, sai palha para o colchão Entre onça e menonça, ô e larai Corre frouxo e o chimarrão E agora Santa Rosa conta com mais uma unidade da Rede Sim O Santa Rosa Centro Um posto com estrutura moderna Uma excelente loja de conveniência Área exclusiva para a troca de óleo do seu veículo E o atendimento que só a Rede Sim tem Se você estiver em Santa Rosa ou região Venha conhecer esta unidade Sim, sua casa no caminho Amigas e amigos, quem fala é Mano Lima, amigo de vocês Eu hoje estou apoiando a Cusco Porque é uma empresa que está investindo em qualidade e autenticidade Procurando levar ao gaúcho, a prenda e o peão Aquilo que existe de melhor A Cusco trabalha com facas, boné, bombachas, cuias E tantos outros artigos gaúchos Cusco você encontra das melhores lojas do ramo Utilize produtos Cusco Esse eu recomendo Tem qualidade e procedência Há 65 anos, a Carbone vem entregando soluções Do campo até a tua casa E a Iveco faz parte dessa história Venha conhecer a Carbone Iveco de passo fundo Carbone, de mãos dadas, com o futuro Carbone, de mãos dadas, com o futuro Carbone, de mãos dadas, com o futuro As casas de minha paciência Valendo, mas seguro Pero seguro De forma armando o apuro De gritos juega no viento Libre, macho e divertido Sentamos o sentimento Que importa que este prohibido Por isso digo Para salvarse Hay que juntarse e arremangarse Naked e chamigo Se faz memória no sou testigo Que esta glória se hace na história Naked e chamigo Porto em palavras a gente Que pensa que sou un raño Que gusta encontrar parientes No me alio se sou extraño Tengo mi música propia Amigo Se faz memória no sou testigo Que esta glória se hace na história Em que te amigo E estamos de volta com o programa de campo e alma Mati tu te acordou atrasado Já correu mais da metade do programa Te arrependeu? Não te preocupa Daqui a pouquinho lá no youtube Se tu já está inscrito lá Beleza Se tu não está inscrito Vai lá te inscreve Ativa o sincero Aquela setinha que diz em cima Ali vire a direita Clica ali em cima E compartilha este E tantos outros programas Do The Campo e Alma Para o mundo inteiro Estamos hoje aqui Na cidade de Santo Ângelo Capital missioneira Anunciando o décimo terceiro Canto missioneiro O canto da nossa terra E o décimo segundo Canto Pia Quem é que está fazendo A trilha musical do teu sábado? Eles Cleverson, Oliveira E família Me conta uma coisa Terminou a pandemia Estamos aqui anunciando Canto missioneiro A gente Chegou num tempo Que não tinha esperança Mais de nada Chegou na metade Desse caos A gente achou que As coisas de repente Não voltariam a ser como eram Estão voltando aos poucos Está aí a prova O canto missioneiro Mais uma vez Esse ano Santo Ângelo está De parabéns Enfim Cleverson, Oliveira No palco Aqui Nesta Catedral missioneira Como é que tu te sente Estar fazendo esse anúncio De um momento tão especial Tão importante Aqui para a cidade de Santo Ângelo Cleverson? Pois é, Fábio Eu me sinto Mais uma vez Eu falo Emocionado E muito honrado Porque nós vamos fazer show Num festival No canto missioneiro A gente que Hoje reside aqui em Santo Ângelo Então a gente ter o apoio Dos organizadores Dessa baita evento É uma felicidade enorme Então a felicidade é dupla Porque estar anunciando O canto missioneiro E ainda vai ter o show De Cleverson, Oliveira e família Olha aí Que coisa boa Que responsa Responsabilidade E vamos mostrar um pouco mais As marcas de Cleverson, Oliveira O canto missioneiro É uma felicidade enorme É uma felicidade enorme Quando eu canto pra noite Eu lembro dos meus açuntes Só cantando pra passar Quantas vezes essa lua Cor de prata surge em lua Sempre vem me consolar Lembro de nós Junto a sanga Nosso jujo de pitanga Doce igual esse luar Só por Deus que ainda existo E só de timos insisto Depredindo pra voltar Desde quando tu partiste Meu canto ficou mais triste E nunca mais tinha noção E eu sonho em te ver amada Vindo pela mesma estrada Que um dia te levou Minha alma é noite Quando a solidão procura Quando a solidão procura Realizar no meu violão E eu junto lembranças tuas Entre estrelas e luas Pra enfeitar minha canção Vivo cuidando a cancela Barro rancho Barro rancho a tua espera Olho flores no jardim Meu coração só se amansa Enquanto houver esperança De que tu voltas De que tu voltes pra mim Desde quando tu partiste Meu canto ficou mais triste E nunca mais se adoçou E nunca mais se adoçou E eu sonho em te ver amada Vindo pela mesma estrada Que um dia te levou E eu sonho em te ver amada E eu sonho em te ver amada Vindo pela mesma estrada Que um dia Te levou E agora com vocês O quadro da Cozinha Campeira Com o gaiteiro cozinheiro Cesar Filho Chego cantando esse meu canto campeiro Por ser herdeiro dos costumes desse chão Sangue farrapou desse meu pago gaúcho Mesmo sem luxo repontando a tradição Buenas Fábio, buenas pra você Telespectador do programa De Campo e Alma Hoje nós vamos preparar Um pastel com a sobra do churrasco de hoje Vai começando o quadro Cozinha Campeira Para essa receita nós vamos utilizar Um ovo inteiro Uma gema Uma colher de chá de sal Meia xícara de água morna E meio quilo de farinha de trigo A gente vai usar também Uma colher de sopa de banha Misture os ovos O sal A água E a banha Puxa esse fole gaiteiro Tu não quer ganhar Que na campanha o povo vem para bailar Num tranco velho de levantar por vadeira A noite inteira eu não me canso Com a mistura homogênea Acrescente aos poucos A farinha até dar o ponto De espichar essa massa Quem é da lida se atraca numa vaneira E a noite inteira vai rodando pela sala Desse balanço da corjona missioneira Saracoteando nessa vaneira baguala Desse balanço da corjona missioneira Como aqui na nossa cozinha campeira O nosso costume é do reaproveitamento Nós vamos utilizar a carne que sobrou do churrasco Pra fazer o recheio do nosso pastel Então nós vamos retemperar essa carne Com sal, pimenta do reino, pimenta calabresa Mesmo sem luxo repontando a tradição Sangue farrapudo e simil pago gaúcho Mesmo sem luxo repontando a tradição Seguem nas veias do telurismo de um pião De quem trabalha e valoriza o nosso pago Pois tem o sangue de quem lutou pela glória E a sua história canto nos versos que trago Pois tem o sangue de quem lutou pela glória E a sua história canto nos versos que trago E vamos refogar Nesse caso a carne tem alguma gordurinha ali Então eu não vou utilizar nem banha e nem óleo Pra fazer esse procedimento de refogar essa carne Quando tiver quase no ponto Vamos colocar tempero verde Nesse caso eu vou utilizar salsinha Agora é só espichar essa massa E colocar o recheio Opcional mas também muito saboroso Sempre é válido também utilizar alguns pedaços de queijo Aí fica a teu critério Na hora de fechar você utiliza um pouco de água Pra ela ficar mais grudentinha ali E não abrir quando você colocar pra fritar Vamos fritar em óleo novo bem quente Vamos virando rapidamente Pra que essa fritura seja equilibrada entre os dois lados Esse foi o nosso Cozinha Campeira de hoje Nos vemos na semana que vem Tá contigo aí Fábio César Filho O canal do YouTube lá que ele tá ensinando passo a passo Que coisa bagual Che falando em parcerias Não podemos esquecer dos nossos patrocinadores Ultragás A maior distribuidora de gás do Brasil Sim rede de postos Também é a maior rede de postos E de lojas de conveniência do Brasil Sim Sua casa no caminho Cusco Artigos Gaúchos Vestindo a gauchada de norte a sul do país Dos pés à cabeça Tu quer uma faca buena Uma boa coelha de chimarrão Toda a indumentária gaúcha Tu encontra lá na Cusco No site da Cusco Ou nas melhores lojas do ramo Carboniveco Tu não conhece um caminhão Iveco? A Carboniveco é a maior rede de concessionárias do Brasil E lá tu encontra esse baita caminhão Robustez, segurança É o caminhão Iveco Economia principalmente Tu não conhece? Che, dá uma passada na concessionária E vá conhecer este baita caminhão Bueno O programa Como a gente sempre diz Não é mais curtinho que coisa Porque todo mundo começa a reclamar Mas e agora? Já tá terminando E tu sabe quando é que termina? Olha só, quer ver? Olha aí, ó Ronco Até o mato sabe a hora Não, o mato sabe até a hora de terminar Meus amigos Primeiramente nossos agradecimentos A você, a tua família Aos nossos amigos Eduardo Saragoso Renan Leonardo Milena Todos Estão sempre aqui Nós sempre receberemos vocês De portas abertas Aqui no programa de Campo e Alma Hoje nesse cenário ímpar Que nós estamos aqui gravando Vocês Muito nos honra Nosso muito obrigado mais uma vez E até uma próxima oportunidade com certeza Obrigado meu irmão velho Essa noite Já começando O inverninho chegar Gelada Mas nós temos aqui Aquecido pelo carinho Pela recepção Que vocês nos proporcionaram aqui E eu só tenho A agradecer Mais uma vez Agradecer esses grandes músicos Que estão aqui com nós Meio improvisados Mas são grandes artistas Grandes músicos E quero agradecer de coração Certeza Improvisado tá sim Calculo se fosse bom né Tchê Meu Deus do céu Dando laçaça Segurizado Eu não sei O Saragosto ele tem tanto medo De microfone Nas lives ele aparece cantando direto Aqui ele fica longe né Tchê Que coisa boa Bueno Meus amigos então Nosso muito obrigado mais uma vez Ao nosso telespectador também Muito obrigado E você já sabe Que semana que vem Se Deus quiser O patrão dos céus Assim permitir Eu vou estar te esperando aqui De mate pronto E com vocês Para fechar as porteiras musicais Do programa de Campo e Alma Cleverson Oliveira E família Então Na frente desse cenário Maravilhoso Nós só podia trazer Uma música velha Missioneira Gravada pelo Grande Noel Guarani Na Baixada do Manduca Lá na Baixada do Manduca Ai Rebuli Sudestina Três guitarras orientais E uma gaita correntina E o Birivar Rio Grandense Com toadas lisboína E dele mate pelos cantos No compasso da tia Marra Entra juca e sai manduca E dele cojo na guitarra E dele mate pelos cantos No compasso da tia Marra Entra juca e sai manduca E dele cojo na guitarra E dele cojo na guitarra E dele mate pelos cantos No compasso da tia Marra E dele cojo na guitarra 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 Do nosso amigo Saragos Do Renan e do Leozito Do Renan e a cordeona Do Leozito Já Guaruxico e Veteadeiro Já o Roroto ou a Pionada Do Caseiro ou Capataz Todos de bota e cebada E dele cojo na guitarra E dele cojo na guitarra E dele mate pelos cantos No compasso da tia Marra Entra juca e sai manduca E dele cojo na guitarra E dele mate pelos cantos No compasso da tia Marra Entra juca e sai manduca E dele cojo na guitarra Aprendi a Ana Luís, a filha do nosso patrão Já encargou água de cheiro, vindo de outro rincão Num delantal colorado, partindo dessa opinião Irele mate pelos cantos, no compasso da tiamarra Entra a juca e sai manduca, Irele cojona e guitarra Irele mate pelos cantos, no compasso da tiamarra Entra a juca e sai manduca, Irele cojona e guitarra E aí, eu lhe viro a ver